... Não lançar, não lançar ... Ai, bora ... Ó, assim ... Desculpa meu amigo, mas vai ter dois vídeos no Youtube, tá? Tá, o meu vai viralizar, né? Bora Dançando Os dois filmadores ... Os mais lindos, inclusive Não vai viralizar Vai viralizar Você quer fazer só dois pra lá, você quer viralizar Eu acho que assim Vai acontecer, tá amiga? Acho melhor vocês ensaiarem Mães pra próxima vez Cadê o moleque nessa vovó? Procura A Manu, a Manu dança Uau Ué, a gente tava, a gente tava É um país É uma festa, é um país ... ... ... ...